Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 million years ago, expansion started way Vida logo e próximo pessoal, estamos aqui para mais um VideoCast, né Wagner? Isso, o VideoCast é todo especial, a gente aqui na nossa mesa de reportagem muito boa Mais uma notícia isso hoje Vai ter uma musiquinha de entrada aí se eu conseguir colocar a edição, né? Isso Beleza, hoje estamos no Fórum do Software Living Isso, o FSLDC, Fórum do Software Living de Duque de Caxias É um evento que tem acontecido anualmente para divulgar e mostrar as opções de software livre em relação a várias opções Não só a parte empresarial, soluções para empresas, mas também soluções pessoais e muito na área de acessibilidade também Tá, o que eu estou fazendo no Fórum do Software Living? O Rafael veio aqui para se converter, quer dizer, ele veio aqui para a gente não só fazer a parte das entrevistas com os autores Da nossa parceria com a Pasporte, a gente veio hoje sortear livros Bastantes livros que a gente sortiu aqui Canecas, a gente está fazendo aqui uma grande participação no evento Entrevistando os autores, sorteando livros E também a gente veio mostrar que a gente interage, né, Rafael? A gente interage não só, a gente tem mostrado isso, a gente tem interagido com vocês não só na Fórum Mas a gente também chega pessoalmente, não só a parte de interoperabilidade, da parte do software Mas a gente veio aqui para ouvir, conversar com as pessoas, conhecer muita gente que a gente só conhecia O pessoal veio aqui conhecer a gente pessoalmente, valeu O Wagner fala para caraca e hoje vai falar mais ainda porque não vou mandar nada aqui Vou ficar só de ouvinte, daqui a pouquinho até vou embora, vou ficar contigo a bola aí Ele, o Alfa, depois grava aí para o pessoal e tal Achei legal que você já pegou o Júlio, pegou o Heitor, pegou o Oscar, né? O Oliver, pegou o outro deputado Isso, o deputado Alexandre Cardoso Mas já pegou todo mundo, parceiro Todo mundo parou ali Vocês vão conhecer a Carol, vão conhecer o Rafael que já conhece Vão conhecer o Edson O Edson Todo mundo que coopera no Cooperati, né? Isso, é cooperação, pô! Muita palestra legal, né? Isso Tenta dar uma palhinha de gata palestra, o que foi? Vamos tentar pegar para o pessoal ver o que é esse evento Que é muito legal, muito legal esse evento A gente veio falando aqui não só da parte de software livre em si, da parte de Linux Mas também falando de softwares que podem usar a parte de desktop, como é que você usa, melhora A parte de licenciamento, como funciona para algumas coisas Falar de backup, a gente acabou de ver a palestra de backup sensacional Só para vocês terem ideia de implementação de backup, dá para fazer backup granular, dá para fazer bastante coisa Legal, inclusive a sua palestra é uma palestra que me interessa Porque é o seguinte, ele está comparando as soluções no mundo de open source Comparadas ao System Center Ao System Center Então, eu peguei o System Center, Operation, Configuration, Data Protection Todos os produtos e falei assim, Wagner, Service Manager, essas funções fazem isso O que o mundo open source pode oferecer para você em alternativa ao System Center da Microsoft? Isso, eu fui fazendo, fui fazendo teste, fazendo algumas implementações e colocando isso aí para comparar Para ver como é que as ferramentas funcionam Exemplar, isso Isso é muito interessante, você vê que não é só a Microsoft que tem, sei lá, o mundo open source tem ótimas soluções E como você sempre fala, não existe melhor solução Existe solução que... Que se adequa à necessidade de cada cliente Exatamente Então, fica aí durante o evento, aproveita, tem o Wagner, tenha muita palestra Eu sou, hoje eu sou o alvo das orações Isso para compensar esses videocasts que não estão aparecendo Hoje eu não apareço Beleza pessoal, espero que gostem aí, depois o Wagner vai fazer a salvação também só E no evento de Microsoft que eu vou estar lá com a camisa do pinguim também Aí vai se zoar É isso só Tchau O que é? É que é? É isso aí pessoal, estamos aqui com mais um videocast, dessa vez especial. A gente está trazendo autores para conversar com a gente, vocês já viram nos outros videocasts. Hoje em especial nós estamos com o Júlio Neves, cuja camisa está sensacional, os ditos da camisa dele. Se alguém não viu, dá uma parada no vídeo. Ele só não botou a camisa azul para não dar muito na cara, entendeu? Mas o erro é esse mesmo. Brincadeira pessoal, a gente está aqui falando sobre o livro do Júlio, Programação em Shell. Esse livro aqui é um dos melhores livros que eu já li sobre programação. Principalmente porque eu deixei de fazer 350, 400 linhas de código, meio a boca, para fazer 150 linhas com os arreios, com tudo certinho, para diminuir o meu trabalho. O grande mérito do Júlio, na minha carreira ETI, vocês já me conhecem, eu estou em um bom tempo, é diminuir o meu trabalho. Toda vez que eu faço merda no meu escrito, eu corro para os livros. E ninguém melhor para falar disso aí, de como isso influencia, de como melhora o trabalho do CIS Admin, do que o próprio Júlio. Júlio, fala um pouquinho. Pois é, eu vou inclusive fazer uma palestra sobre isso. O Shell é uma coisa interessante, porque o Shell está na tua mão. Eu estou nesse mundo de Unix barra Linux desde 1980. E nessa época, quando não tinha interface gráfica, com o Admin, a gente tinha, ele era obrigado, para você poder receber o A de Admin, entendeu? Você era obrigado a saber Shell e C, e saber, em perdão, uma palavra, abundantemente. Shell e C. E aí, com o passar do tempo, acontece uma coisa interessante. Se o cara é um especialista em PHP, o cara estuda PHP 5, 6 anos sem parar, e cada novidade que surge, o cara vai lá ver o que é o que acontece. Framework diferente, né? Framework diferente, tudo. Se o cara é um especialista em PHP, o C, o cara também está toda hora estuda. Não existe um cara especialista em Shell, que é uma senhora em ferramenta. As pessoas que estão perguntando assim, Júlio, dá para fazer não sei o que lá em Shell? Eu falo assim, cara, a pergunta não é essa. A pergunta é, qual é a melhor forma de fazer? Porque tem 5, 6 formas, 7 formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Exato. Então, Shell é uma linguagem poderosíssima. É uma linguagem. O bom administrador, pessoal, o bom admin, é o preguiçoso. Por que ele é o bom admin? Porque tudo que ele faz, ele automatiza, para não ter trabalho. E quando você automatiza tudo, e você aí nessa hora, você está falando do Cron, não está falando que a minha obra vai doendo, você está falando do Cron, que funciona, vai disparar na hora certa, então, o processo, quando você automatiza tudo, você passa a ter menos trabalho e a máquina fica mais confiável, o teu serviço fica bem mais confiável. Exato. Eu sou apreguiçoso. Mas o bom administrador é o apreguiçoso. Eu sou apreguiçoso. Eu prefiro fazer menos código e não ter que olhar para a máquina. De preferência, que ela me mande um e-mail no final, dizendo que está tudo certo, porque eu só conferir. Beleza, não poderia olhar para o servidor hoje. Deixa eu contar um caso interessante que aconteceu. Um amigo meu, que era especialista em Python, eu quero que conheça muito Python. Ele falou assim, Júlio, eu sempre dou palestras sobre o Python, e o que eu costumo dizer nas minhas palestras é o seguinte, eu fiz uma brincadeira com os meus amigos, cada um escreveu o menor código possível, para dizer quantas linhas você podia mostrar, quantos arquivos de cada extensão tinha. E tem que fazer na menor de linhas possível, para dizer quantos arquivos de cada extensão tinha. E o que eu sempre dou palestras é que foram em torno de 20, 25 linhas, com duas exceções, do Java, que foi entre não sei quantas linhas, e do Python, que fez 8 linhas. O que eu nunca posso ler, e ele dizia que o cara que fez lixo é feito em 3 linhas. Eu falei, cara, Luciano, em 3 linhas ele fosse. É, em 3 linhas, Luciano. Ele é. Cara, esse cara não sabe programar, isso é para fazer em uma linha só. Em uma só. É o cara, listar todos os arquivos, pegar só a extensão do arquivo, e passar o único menos C depois de classificar. Acabou. Uma linha só. Uma linha só. Inclusive, essas questões caem muito nas provas. A prova do BNDES, eu vejo várias questões dessas, e o cara não sabe dominar um pouquinho que seja de Shell, ele não passa. Hoje, o Shell está presente nas provas que o curso também, né? Com a pensação, se você perguntar para ele, como é que você consegue tirar uma fotografia dentro do Word, ele vai te dizer, até Ctrl, Alt, Print, Screen, não sei lá das quantas, tira uma fotografia. Esse é que é o problema. Eu quero estar sabendo mais como enfeitar do que como fazer. Exatamente. Pessoal, o livro de Shell dele, já estamos na oitava edição. Pessoal, isso aqui ia ser, ia se chamar, o Sérgio não deixou, o dono da Bracote, o nome dele era, para programar em Shell não é preciso ter chaco. Eu falo isso aqui dentro dele. Está vendo? Esse livro aqui, inclusive, hoje a gente vai sortear nas palestras, quem está aqui presente no evento, e tem pelo desconto pelo nosso site. Você tem aqui, você está aí o link nosso aqui em cima, você vai olhar, 25% de desconto nesse livro. É a chance de você comprar. Está mais barato em qualquer equipamento que anda debaixo d'água, né, Rafael? Qualquer outro site aí que vende livros, né, nos europeus, né, nos outros sites aí. Então pode comprar com a gente. Júlio, muito obrigado. Prazer em ter aqui. Prazer em ver. Programando, para quem tem? Não, para quem não tem, né? Para programar em Shell não é preciso ter chaco. Não precisa ter chaco. Olha, pessoal, não esqueça, que a força esteja com vocês. Foto aqui, me pediu uma foto. Ei, Rafa, me pediu essa foto aqui, me pediu uma foto. Essa foto sou eu, abraçando meu dedo, se eu estributando. Isso aí, pessoal. De novo, eu estou aparecendo, estou tomando o lugar do Rafael que ele veio querendo roubar a minha participação aqui no videocast. Beleza? Hoje, eu estou falando agora de mais um livro, tá? Mais um autor aqui. O livro é esse, tá? É o backup mais sinistro que tem. Não tem para arca de servidor, não tem para executável de backup, não tem para nada disso, não. Aqui a gente tem bácula, tá? E ninguém melhor para falar do que a bácula do que o cara que já ministra treinamento, está fazendo direto, um cara que, inclusive, foi instrutor de um grande amigo nosso que já escreveu uns artigos aqui, o Rodrigo, vocês lembram do Rodrigo? Depois a gente vê ele aí, tá? E o Heitor, ele tem aqui, além de palestrar hoje, tá? Está participando, a gente vai também sortear livro na palestra dele, ele tem aqui para falar o porquê do bácula, tá? Primeiro, o porquê do nome e, principalmente, como é que essa ferramenta tem ajudado, que nível de implementação ele tem feito, vocês vão ver que está atendendo de pequena empresa aí, está atendendo de small business, até negócios imensos, tá? Backups de mega quantidade de máquinas. E ninguém melhor para falar do que o Heitor. Se apresente aí, meu querido. Obrigado, Wagner, pela honra de estar aqui falando para vocês, né? Você perguntou do nome, né? O nome bácula é uma mistura de backup com drácula, né? O backup geralmente vem à noite e suga, né? Ou é a essência dos computadores. Entenderam? Isso daí. É a ferramenta de backup mais utilizada do mundo, sem sombra de dúvida. A gente não tem dados estatísticos, mas, assim, da experiência que a gente tem, nenhuma informação empírica. Só no SourceForge, o bácula tem mais de 18 milhões de downrocks, tá? Fora as instalações por gerenciadores de pacotes, APT e U. Então, sem sombra de dúvida, hoje é a ferramenta corporativa mais utilizada do mundo. A gente tem inúmeros cases de sucesso de empresas públicas brasileiras, instituições educacionais, iniciativa privada, tá todo mundo utilizando o barco. Em termos de funcionalidade, a gente tem as funcionalidades mais modernas do mercado, tá? Comparadas com outras ferramentas, porque não deixa nada a dever a qualquer ferramenta proprietária. E o mais recente, a possibilidade mais recente, é a questão do backup diferencial por bits, né? Ou seja, você tem um arquivo grande, uma base de dados grande, você pode fazer o backup diferencial só dos bits que mudaram. De duplicação? Não, não. A mesma ideia. Já tem. Já tem. Não, de duplicação, você tem o mesmo arquivo em dois servidores, ele só fazia uma cópia. E só uma ponteira só de... Isso, pra economizar. Isso, pra economizar. E ainda tem as que é mais modernas. Você tem uma base virtual grande, 50 GB, por exemplo, e você só faz o backup dos bits diferenciados. Ah, então... É uma coisa mais recente. A minha VM, minha VM lá de sistema, que eu tenho 150 GB lá e tal, eu terei um TXT dentro da arquivo. Isso. Vou fazer backup da VM inteira, mas não, né? Não, não vou fazer backup. Você tá perdendo tempo à toa. Tempo e espaço em storage, que é muito caro. Infelizmente, essa funcionalidade ainda só está na versão Enterprise, mas muito em breve vai estar na versão 7.0 do Baco, que é a versão da comunidade, tá? Eu, basicamente, só trabalho com a versão do Baco, porque acredito muito no software ali. E espero que você se interesse pela ferramenta e curta. Então, comprem o livro. Isso, o livro tá aqui. Vocês sabem, nosso site tem a parceria com a Brasport. 25% de desconto. Você tem o link aqui, você tem o QR Code no nosso site. Você vai, clicou, vai direto pra lá, 25% de desconto. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Só uma pergunta, Hitor. Em termos de quantidade de máquina que você aplicou o backup, você tem uma ideia de dizer assim, num case único, 50, 100? Olha, eu tenho... Em termos de quantidade de clientes, eu não lembro agora, mas assim, eu já tive cliente em São Paulo, que é uma empresa privada, mas é uma das maiores empresas de hosting da América Latina. Eles fazem o backup de 700 terabytes da W4. 700 terabytes. Seu HD não tem isso. Eu sei que você está doido para encher isso aí de videozinho da internet, mas o backup que a gente faz é de coisa séria. Então, se você está perdendo tempo, se você está se preocupando com restauração, a restauração do bácula também é excelente via ferramenta, tanto veja a configuração via comando, correto, quanto a ferramenta web que está aí para facilitar a vida de quem está meio preguiçoso também. Então, se você está perdendo tempo com o backup, se você está se preocupando, porque muitas vezes, meu amigo, o seu emprego vale o seu backup. Porque se o backup não funcionar na hora que a empresa precisa, você não vai estar lá no outro dia para ficar se desculpando. Muitas vezes, é assim que vai acontecer. Então, está aqui. A empresa não tem para investir não sei quantos mil. Ótimo, porque você tem uma solução livre, uma solução gratuita, open source, que atende demanda. Ah, não, só usa ali no escritóriozinho da esquina. Não é. No escritóriozinho da esquina não tem 700 terabytes. Então, você tem o bácula para atender essa demanda. Está aqui o livro do deitor. Você vai começar aqui. vai aprender bácula, vai entender como funciona, já vai botar para trabalhar. E o Heitor está aí. O Heitor está disponível. Você tem o site para... O site é o bácula.com.br. Está muito fácil, muito simples. Eu tenho todos os meus contatos. Isso. e-mail, e-mail, skype, porque eu estou super acessível para vocês precisarem. A gente está lá. E de vez em quando, você está rodando o Brasil em treinamento? Com certeza. Viu? Semana que vem, eu estou em Curitiba, na Soft Cell, a escola. No outro, dia 14 e 15, eu volto na escola CISO, em São Paulo. Aqui no Rio, a gente ministra a aula para Linux Solutions. E cada cidade, a gente tem uma escola passada. Isso aí. E daqui a pouco, vocês vão vê-lo aqui com a gente. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Que a força esteja com vocês. Obrigado. 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 Eu mando desconto. Aqui pelo evento, tem os cartazes com desconto. O pessoal viu aqui o QR Code nosso, 25% desconto. Compre esse livro, para a gente ter mais força para o transporte, para o serviço da gente, achar o máximo. A gente já trouxe livros hoje para sortear. A ideia é que a gente consiga mais livros para sortear ainda essa parceria importante. Então, vocês compram aqui pelo site, vocês estão dando a gente força para chegar lá e pedir, cara, a gente vai no evento, vai no evento Linux, vai no evento Microsoft, vai no evento de hardware, para trazer isso aí, para poder levar vocês, não só descontos melhores, mas também livros, sorteios, trazer eventos, trazer autores, como a gente trouxe aqui, grandes autores para falar das ferramentas. Exatamente. Temos a nossa parte muito especial ali, Carol, por favor, venha, se apresente-se. Eu quero mostrar o rosto, Isso, para quem não conhecia, está aqui, vai ficar aqui no meio, olha que linda, é a Carol, nossa colaboradora, nossa amiga, O que você está fazendo aqui, além de ajudar os outros, informando o pessoal, o que está acontecendo no evento? Eu estava já, as últimas semanas, informando a galera, as redes sociais, são todas da minha parte, meus eventos. Estou aqui para ajudar, nossa gerente de mídias sociais, A Carol de Souza, por favor. Futura poster, quem não está, a gente resolveu dar o up nela, ela quis parar, mas tudo bem. Eu gostava da você, roubava meus posts. Quando eu roubava meus posts, era mais interessante. Isso ninguém sabe, ele posta, essa é Wagner Fonseca, só que o negócio é o seguinte, é ela postando, é o Fulano de Tal postando, Rodrigo já mandou o conteúdo, o que é que eu posso fazer. Mas pelo menos me avisava, vou roubar, vou lá. Mas o que você vai fazer hoje, aqui no evento? Bem, além de ajudar na organização, não deu tempo nem de botar minha camisa da organização ainda, porque com falta de camisa para trocar, eu vou participar de uma mesa redonda, bacana. Uma discussão interessante. Qual o nome? Nerd de Batom. Quem vai trabalhar lá também? Quem vai trabalhar lá também? Mas não de batom. Não de batom. Não de batom. Eu só assumo a parte do nerd. Vai ficar um nerd de batom mesmo, Wagner. Eu vou, vai que alguém me dá um batomzinho ali, lábio, lábio. Meu Deus do céu. Fala o que é nerd de batom, por favor. Então, a gente vai discutir um pouquinho essa ideia das mulheres da tecnologia, certos preconceitos que ainda existem, como é que a gente trabalha um pouquinho diferente na área, como é que a gente está conseguindo galgar nosso espaço e abrir um espacinho entre esse mundo masculino. Essa importância que as mulheres têm dentro da tecnologia. A mulher tem muito espaço, na tecnologia, você vai vir na cena. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. Eu trabalhei com a menina, uma técnica minha, a Alessandra, trabalhou comigo, ela foi pra Log. É tanto que você que recomendou, né? Eu recomendei. Excelente, excelente. Não tem essa diferença. Pra mim, eu prefiro pra trabalhar. Não, tecnicamente não tem, mas muita gente ainda tem essa visão. O que a gente vai querer mostrar é que está na hora de cortar isso aí. Isso. Se não fossem, eu não roubaria os postos dela se não fossem boas. Tanta mulher com tubo de batom aqui são excelentes, viu? É um pouco mais tranquilo. Vocês reparam que ele tem um gostinho delicado, ele usa a ponta, ele tem um gostinho delicado, meio meigo, mas eu não. Ô, Wagner, eu sou zoado aqui, uma nerd de batom não dá não, cara. Vai filmar essa palestra? Vai filmar? Vai. Vamos filmar, vamos filmar. Beleza, beleza. Então, valeu. Wagner, eu vou ficar por aqui, vocês ficam aí, fazendo entrevista e tal, eu só vou dar uma participação especial. Beleza? Valeu. Valeu, pessoal. Que eu fosse com vocês. E aí, pessoal? A gente está aqui de novo falando com vocês. Vou falar hoje com o deputado, Alessandro Cardoso. Ele é um incentivador da adoção do software livre. Ele tem trabalhado já há muitos anos, pelo menos há sete anos, incentivando a adoção do software livre por parte de prefeituras, tentando fazer com que aquela lei que passou, que ainda não foi regulamentada, sobre o uso do software livre em órgãos públicos, prefeituras, ganhe mais força. Ele tem participado de vários projetos de inclusão digital usando o software livre. E a gente conseguiu arrancar ele aqui do debate que ele estava tendo para poder falar um pouquinho para vocês. Então, apresentando aqui, é um prazer estar tê-lo aqui. Fala um pouquinho desse projeto, tudo o que o senhor tem feito em relação ao software livre como esse grande incentivador dos últimos anos. Na verdade, o que nós temos que fazer é focar algumas coisas. A lei que foi aprovada depende agora de uma regulamentação. Eu falei agora, para citar o nome da lei, de autor da lei, nós demos parecer nessa lei. Agora, o que nós temos que fazer é regulamentar essa lei. O que é importante é que as pessoas que defendem o software livre saibam que nós temos adversários poderosos. E que nós temos que ser bem focados, bem práticos e, na verdade, bem pedagógicos. Então, por exemplo, o grande movimento que nós temos que fazer no Rio de Janeiro é conversar com o deputado do Absoluto, procurar o Proderja para regulamentar a lei da obrigação dos documentos informados no Rio de Janeiro. Nós temos que criar um mecanismo de incentivar a luta, de repasse aos municípios. Pesquisa em ciência e tecnologia, um município que usar um formato livre para a exposição dos documentos. Eu acho que se nós tivermos esses dois motos, nós vamos avançar muito no software livre no estado do Rio de Janeiro. Eu conversava agora com as pessoas, mas tem a lei, mas a lei não pega. Tem que entender que a lei não pega porque não tem a regulamentação. Então, a nossa luta é pela regulamentação. A nossa luta é para os municípios disponibilizarem os seus documentos em formato livre, de forma livre. E para isso, para isso, nós não podemos obrigar. Agora, podemos dizer o seguinte, em contrapartida, repasse de pesquisa, em contrapartida, repasse de ciência e tecnologia, em contrapartida, a repasse de recursos para ensino profissionalizante, da obrigação da disponibilização dos documentos em formato livre. Fazer uma comparação. Isso, fazer uma contrapartida obrigatória. Eu me lembro que quando foi implantado o SUS, você só repassava dinheiro para os municípios com a criação dos conceitos municipais de saúde. Então, vamos obrigar, repasse na área de pesquisa, de ciência e tecnologia de ensino profissionalizante, só se darão quando os municípios adotarem o formato livre na exposição dos seus documentos. O importante também é que esse formato livre, o cara não está preso num software A ou B. Se ele quiser usar software A ou software B, não tem problema, mas o formato livre deixa essa liberdade dele poder usar no software que quiser, no celular, no aplicativo. É um formato aberto, regulamentado já pela ISO Internacional, que vai dar transparência ao funcionamento das entidades. Então, é isso que o deputado está querendo fazer, regulamentar para que a informação seja livre. Se o cara quiser usar um software de nome A, de nome B, não importa, mas a informação sendo livre, atendendo a essa lei que ainda não foi regulamentada, vai ter liberdade para o documento ser lido em qualquer lugar, o documento ser editado de qualquer forma, sem que obrigue o cara a estar preso num único tipo específico de plataforma ou software. Se você me permitir ser mais pedagógico, quem prefere mais a ditadura ou a democracia? O que nós decidimos? Porque a democracia é o direito de você escolher aquilo que você tiver vontade de usar. Eu acho que essa é a marca desse encontro. quem defende o software livre defende a democracia. Quem não defende o software livre defende a ditadura. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Isso aí, pessoal. Estamos aqui de novo. Hoje é meu dia defender das câmeras. É, Rafael está com a inveja, mas hoje está aqui para ele. Tudo bem, ele vai te contar no TechEd. Agora eu estou falando aqui com o Olivier. Ele é representante, é um dos caras que traz o LibreOffice para o Brasil. Inclusive, na parte não só na divulgação, também em treinamentos. Tem muita empresa aí que fica na... Poxa, mas é diferente, mas é diferente. Era o fulano de tal 2000 para o fulano de tal 2003, para o fulano de tal XP, para o fulano de tal 2010. Isso era diferente. O LibreOffice, ele tem mantido um padrão. Desde que ele assumiu essa identidade, assumiu esse nome, ele tem mantido um padrão. E cada vez mais ele se torna fácil, simples. Se você tem resistência, se você acha que é uma coisa que se usa em casa porque não quer pagar licença, você está errado. Então, eu trouxe aqui, ninguém mais do que um dos principais cabeças do LibreOffice aqui no Brasil para falar sobre isso, falar como é a ferramenta e o que ele tem feito, o que ele tem desenvolvido nesse índice do surgimento do LibreOffice até hoje. Inclusive, ele vai palestrar sobre isso aqui. O Livio, pode falar um pouquinho para a gente? O LibreOffice. É, minha participação no LibreOffice já é bastante antiga e ela começou até quando o próprio software chamava-se OpenOffice para depois se chamar na BROffice e agora a LibreOffice. Eu sou uma das pessoas que traduz o software para o português do Brasil. Eu participei na elaboração toda do processo de tradução e hoje em dia eu estou mantendo essa tradução porque as inovações assim não são tão grandes e a tradução fica um pouquinho mais fácil de ser levada. Eu também estou fazendo nesse momento alguns desenvolvimentos de novos recursos dentro do LibreOffice e uma parte importante do LibreOffice hoje em dia que é uma revisão do código e uma modernização do código. Eu também dou treinamento na área de empresas para formadores para instrutores para helpdesk e para desenvolvedores e eu trabalho também como consultor na implementação do LibreOffice em empresas de diversos matizes. Eu trabalhei em empresas muito grandes e estou trabalhando nesse momento em uma empresa de tamanho médio com os seus próprios problemas. O que eu posso dizer é que nós temos uma ferramenta extremamente estável. O LibreOffice 3.5 é um software muito estável com bastantes recursos para compatibilização de arquivos no formato proprietário e é uma ferramenta ágil que está nesse momento ganhando muita velocidade em decorrência dessa revisão do código. Então é isso que nós estamos nesse momento no status code aqui no Brasil. Então a ideia, Olivier, é tornar ele menor e mais rápido, mas mantendo a mesma compatibilidade e interface que ele já vinha apresentando. É isso. Então deixa eu colocar o que aconteceu. Nos últimos 10, 15 anos o software da origem do LibreOffice, que é o OpenOffice, ele veio acumulando uma série de desenvolvimentos e muita coisa ficou agarrada assim no código e ninguém foi fazer uma limpeza. Então quando a gente criou a entidade Document Foundation e criamos o LibreOffice a gente disse que era o seguinte, olha, não dá para carregar um software tão pesado se não for fazer uma espécie de lipoaspiração dele tirando um monte de poeira que estava imprustada nele. Então fizemos nos últimos 12 meses um processo muito intenso de remoção de código velho, eliminação de rotinas que não eram usadas, agilização da compilação, modernização da compilação. Então com isso fizemos um software que é igualzinho aos outros, quer dizer, ele é exatamente o LibreOffice, todas as funcionalidades existentes, entretanto ele é muito menor do que foi tirado uma série de poeiras e cracas fora dele. Então ele ficou mais bonito, mais magrinho, mais esbelto e muito mais rápido em consequência. A gente veio atender então duas demandas que eram grandes. Um, compatibilidade. Eu não tenho que aprender tudo de novo porque agora ele está mantendo a mesma interface, as mesmas funcionalidades. houve uma grande manteve essa estrutura principal e aquele pessoal que fica reclamando ah, está muito lento, está consumindo muita memória, isso também nessa revisão de código veio melhorar bastante, Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, antigamente o software ele tinha que iria ocupar um espaço na memória em decorrência daquelas rotinas que nunca eram usadas mas que estavam lá dentro. Quando a gente tirou isso fora, o gasto de memória do software diminuiu bastante mesmo. Então ele ficou mais ágil, o computador então fica mais leve para trabalhar isso aí. E a outra coisa também é que a inteligência e a interface nós estamos agora num momento interessante porque há uma certa demanda para que o LibreOffice evolua na sua interface e a organiza. Há também uma corrente que diz não, eu não quero mudar a minha interface porque ela é multifuncional e me agrada. Isso é um debate que nós temos trazendo, nós estamos trazendo nesse momento dentro da comunidade e nós ainda não temos uma definição total. Uma coisa é certa, mudar a interface é um trabalho muito extenso e ela não é assim tão trivial. Ou seja, muitas vezes dizem ah, mas faz alguma coisa parecida com aquele software A, com aquele software B. Essa mudança é longe de ser trivial. O que nós estamos fazendo é algumas caixas de diálogo que a gente tem dentro do LibreOffice que parecem nesse momento ou sempre foram um tanto confusas. Nós estamos com especialistas voluntários na área de design e na área de usabilidade redesenhando essas caixas de forma que elas sejam mais intuitivas. Elas não exijam tanto conhecimento aprofundável em termos de conhecimento técnico. Então, que seja mais natural de fazer essas caixas. Por exemplo, numa dessas versões que vão sair daqui a pouco nós rebrazinhamos as caixas de seleção de modelos. Os modelos agora ficam mais fáceis de entender como é que a gente usa o modelo. Então, é um redesenho, é uma coisa pontual e o resultado é sempre muito positivo. Eu mesmo, por exemplo, implementei um recurso que permitia fazer a proteção das planilhas direto em cima do mouse. Antigamente, tinha que ir no menu, clicar três, quatro coisas e chegar no resultado. agora com um clique de mouse você chega no resultado. Então, são facilidades que nós estamos fazendo em relação à usabilidade do software. Mais uma coisa que eu queria também falar é que nós estamos desenvolvendo o LibreOffice para dispositivos portáteis. Nós estamos trabalhando para que a gente tenha o LibreOffice disponível no Android tanto em telefones celulares quanto em tablets. Qual é o problema ali? Não é tanto de você botar o software para rodar lá é que a interface que você usa no seu desktop no seu ambiente de trabalho com o mouse de teclado quando levado para um tablet ou telefone fica muito diferente. temos assim que repensar a forma de interagir com essa switch dentro de um tablet ou de um telefone celular. Isso dá trabalho. Isso dá realmente muito trabalho. Porque é o que falta no momento, né? Um software open source que rode nesses dispositivos móveis que atenda a parte de documentação. É verdade. E nós estamos também já fazendo um trabalho progressivo. A primeira coisa que provavelmente vai ficar pronta vai ser a possibilidade de você abrir um documento ODF no BibliOffice dentro do seu tablet. A ideia é que nós tenhamos um leitor de documentos porque o tablet é muito bom para ler mas não é assim então... Para escrever para escrever já é mais complicado. Um celularzinho aqui. Exatamente. Então a leitura para poder... Ah, recebi um anexo dentro de um e-mail que eu preciso saber qual é o controle do anexo. Aí eu tenho como ler o anexo em um documento em ODF vai ser bem. Agora mexer nesse documento aí isso vai ser um tanto mais complicado. Então a gente pode dizer que essa essa nova essa esse fato de reescrever o código de melhorar de tornar a interface uma coisa comum normal para as pessoas diminuir esses cliques está fazendo com que nas empresas a adoção seja mais simples. Sim. A gente não tem ainda o produto pronto mas nós estamos assim sinalizando a todo o mercado informático que a solução LibriOffice é uma solução com forte vigor tecnológico. Não é um software que vai ficar parado e é numa prateleira e ninguém mais vai mexer. Não. Ele está evoluindo ele está andando e eu queria te anunciar mais uma coisa que nós estamos trabalhando também que é uma versão do LibriOffice online. Eu vou explicar como. Essa versão ela vai rodar dentro do servidor e você vai poder ter todo o seu LibriOffice disponível no seu navegador seja a Firefox da Internet Explorer seja a Chrome no seu navegador você vai apontar para o endereço e em vez de abrir uma página você vai abrir o LibriOffice e vai poder editar seus arquivos ali. Independente de onde você estiver tendo ou não instalado na máquina você pode trabalhar com o LibriOffice. E como é que é feito esse truque? Bem, eu vou dar uma explicação assim muito simples. Quando a gente usa o LibriOffice na verdade a gente está fazendo com que o resultado saia por uma biblioteca que acaba desenhando no seu computador cada janelinha cada botãozinho cada detalhezinho. Quando a gente está fazendo o LibriOffice Online essa saída entre que sair coisas específicas do Windows ou do Linux sai um padrão que a gente chama de HTML5 e HTML5 é uma coisa que todos os navegadores entendem. então o truque é só mudar uma chavinha que claro a gente tem que trabalhar umas coisinhas a mais mas essencialmente a ideia é essa. Então a gente deve ter já talvez daqui um ano ou dois um LibriOffice que vai rodar na nuvem e você não vai precisar ter ele carregado no seu computador. Então essa é mais uma inovação que nós estamos trazendo aqui para toda a comunidade do Google Ads. Então pessoal vocês viram aqui falei com o Olivier a respeito do LibriOffice do que eles estão fazendo para atender muita demanda muita gente que tem solicitado tem mandado entrado em contato com eles também trabalha tem visto como o software é nas empresas e eles tem refeito o código tem melhorado a interface tem tratado as coisas de uma forma mais simples para que você possa sim ter uma ferramenta compatível com o seu ambiente compatível com o trabalho. A gente está na versão 3.5 essa que vocês estão desenvolvendo já está breve de ser para levar para testes e para ser... Não, na versão 3.5 ela já existe nós estamos lançando agora a versão 3.5.5 agora nós vamos agora em agosto lançar a versão 3.6 que é uma versão que traz ainda mais inovações e ela deve agradar bastante porque a gente tem melhor compatibilidade com o arquivo do Excel a gente tem melhor compatibilidade com o arquivo do Word temos alguns documentos informatocroprietários que vão ser lidos com uma capacidade vamos poder abrir arquivos do CorelDRAW no LibreOffice abrir arquivos hoje a gente já abre arquivos do Visio e nós vamos abrir arquivos do CorelDRAW e numa outra versão que vai sair daqui a seis meses vamos abrir arquivos do Publisher ou seja, nós estamos querendo poder trazer para dentro do LibreOffice todos os tomatos de arquivos proprietários e facilitar a utilização dessa ferramenta do usuário então nós estamos realmente correndo bastante em termos de inovação compatibilidade compatibilidade né isso aí pessoal eu conversei aqui com o Olivier sobre o LibreOffice e essa entrevista publicada no nosso site junto com alguns artigos também que a gente vai colocar a respeito do do evento LibreOffice da Fundação ADF para que a gente possa mostrar que a ferramenta está aqui e ela está cada vez mais evoluindo para que você possa usar não só em casa mas também nas empresas valeu pessoal muito obrigado obrigado